Música Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Youtube Eu sou o Thiago Marim, essa aqui é minha esposa Renata Marim E hoje a gente tá pra trazer um vídeo super divertido, muito legal Tivemos duas convidadas especiais, as sobrinhas da Renata Minhas sobrinhas agora, né? Agora também As gauchinhas de Cristo No vídeo a gente ia montar de bebês apocalípticos, né? Porque a gente fez umas trilhas, a gente foi na Casa da Árvore E tem trilhas no meio da Copa das Árvores Então é um lugar bem legal E o interessante é que não é um lugar só pra crianças É um lugar exatamente pra adultos E ele foi criado pros adultos voltarem a infância Se relembrarem, é um lugar incrível pra vocês conhecerem Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Ajude a gente, por favor, comenta, deixa o like, é muito importante pra gente isso aí E embarque com a gente em mais essa viagem Porque esse senhor aqui da foto Em torno de sete anos, em torno de sete anos ele morou nesse local O que devou ele construir esse parque foi a saudade da infância E aí ele foi construindo Ele fez escorregador, fez balanço gigante Ele fez trilhas sobre as árvores São passarelas, labirinto Então nós temos uma estrutura muito grande, tá? O parque, a ideia e o objetivo é fazer o adulto voltar a ser criança novamente E brincar juntamente com as crianças, tá? Incrível E o que chama a atenção aqui do parque é o avião que nós temos lá na parte de cima O avião, ele teve um sonho Porque tava pousando um avião nesse local E aí ele entendeu que isso aí era um sinal pra ele construir um avião E ele começa a construir o avião dele Fez todo de madeira por dentro, metal por fora E normalmente o pessoal pensa que é um avião de verdade, né? Devido a... A perfeição A perfeição, o tamanho do avião Incrível, gente, um passeio Então isso aqui é um pouquinho da... Essa parte é um pouquinho da parte histórica Quer voltar a ser criança, só vir pra cá Casa na árvore E aí você vai passando pela pinguela E o senhorzinho que fez tudo, tudo, tudo Aí você vai fazendo um passeio de por dentro Cuidado, dona Laura Vai, hein? Que é a primeira casa na árvore A partir daqui começa a nossa trilha A trilha não é uma trilha no chão Ele fez... São passarelas entre as árvores, tá? E lá pra frente tem mais casa nas árvores Então vamos pelo um lado aqui Retornam pelo outro Aí aqui a gente vem sozinho Isso, autoguiado aqui Então vamos lá, gente E aí na volta, quando voltarem Voltam pela trilha debaixo Que dá acesso a nossa aeronave Ah, tá bom E a descida de escorregador Que tá apertando Ah, legal Tá lá embaixo Vamos lá, então, gente Agora nós vamos aqui pra trilha Gente, é muito legal A gente volta a ser criança de verdade Dá um tchauzinho aqui, Duda Dá um tchauzinho, Aninha Tá gostando? Sim Cuidado É uma aula da geração bebês apocalipse, tá? Isso aqui é um... Aqui é um treinamento para os bebês apocalipse Maneabilidade Gente, é muito legal Muito Olha quanto elas vão bem Aqui Ah, tá Aqui ele vai dando... Aqui vai nas pedras Aqui vai nas pedras Muito legal Muito legal Segue Aninha Cuidado, hein Aqui vai indo pelas pedrinhas mesmo Ah, é madeira Olha, aqui a gente sobe Se eu não me engano A gente vai lá na aeronave No avião que o... Que o vôzinho criou Gente, muito divertido Trazendo vocês aqui Pra acompanhar Olha Só com o filme Ai, coisa boa Eu achei muito legal esse parque Vale super a pena A Renata está com mais medo que as crianças Aqui é a do Pequenique, amor Aqui é a do Pequenique Aqui é a do Pequenique Tem até medinha Não tem medo, bebê Apocalipse? Não tem medo? Tem medo? Bebê apocalíptico não tem medo, não Bebê apocalíptico Isso aqui, fazer um teste de maniabilidade Para as crianças Está bem no meio da natureza Bem gostoso aqui De muita escalada A gente veio parar no famoso avião, olha só É bem altinho aqui É um avião mesmo Ele construiu, ele que construiu tudo Olha que legal Vamos comer aqui Para a criançada Aqui é muito legal Podemos comer aqui Olha as janelinhas A perfeição Olha o balanço que eu falei Esse vídeo vai fazer sucesso com as crianças Os bebês apocalípticos estão cansados? Não O Dingo está cansado? O que você disse sobre o trajeto? Fala aqui Fala aqui se você gostou Eu gostaria Você ama vir aqui, né? É muito divertido Olha gente, que lindinho Vamos comer aqui, Dingo Só pensa em comer um bebê apocalíptico Olha os bebês apocalípticos Vamos fazer um piquenique O primeiro piquenique dela A gente está aqui em cima do avião Olha a vista aqui É, a vista é bem bonita É fantástico No meio da... A estrada da pedra, como é que chama? Aqui é caminhos de pedra Caminhos de pedra Ó, bebês apocalípticos, ó Vocês tem que poder improvisar A gente não tem copo Aqui é literalmente aula para bebês apocalípticos Só que vocês podem mexer com a caquinha É, apenas o papai e a mamãe Ó, que copinho maravilhoso Cuidado, vamos cortar o baile, ó Vamos vocês duas O outro é pra Dinda Dindo Nossa, é muito criativo Hum, o que vocês estão achando O nosso piquenique? Quem que está gostando? Eu! Suquinho de uva Eu amo suquinho de uva Quem mais gosta? Ó, é um copinho para as duas aí Então, gente Jesus, abençoe todo mundo que está aqui Numa cama de hospitáculo Todo mundo fiquem bem Que bom Que a avó fique bem Que todos fiquem muito bem Que essa coronavírus sai Jesus Todo mundo fiquem Todo mundo fiquem muito bem Amém Amém Ela vai no escorregador É um escorregador gigante, gente Olha a altura Uhul Ai, que legal Olha os curiosos aqui Os próximos a descer Amor E tu brinca bastante aqui? E tu brinca bastante aqui? Que graça Ela já está Falando no filme Não é tão pequenininho Não é tão pequenininho E conforme mais pesado que é Deve pegar mais velocidade Só para a mãozinha no esmelho, tá? Só para a mãozinha no esmelho, tá? Eu vou te empurrar para você embalar, né? Aí eu vou te embalar, tá bom? Pelo amor de Deus Pode embalar, pode embalar Pode embalar com força, Bema Isso, tá bom? Só não botar a mão no material, tá? A mãozinha no esmelho, tá bom? Um, dois, três, e? Pode embalar Aqui, ó Aqui, ó Eu sou pesado aqui Aqui é um tapete Um tapete Tá igual Um tapete Um tapete Um tapete Pega legal, né? Um tapete Ah, literalmente a pessoa volta esse tapete Muito Eu filmei outra tapete Muito legal Bem legal Olha, amor Olha, a bola Olha a balança Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Uhuuu Ah, achei muito legal esse lugar Tá em grande, se balança, né? Uhuuu Me embala, viu? E bem forte Não dá certo Não dá certo A brincadeira Hã? Eu não sei brincar Não sei brincar Vai Não, tira o pé do chão Não, você não pode me empurrar reto Tira o pé do chão Não tem problema de cair, porque não, né? Tira o pé do chão Não tem problema de cair Não, não, não Tira o pé do chão Não tem problema de cair Não tem problema de cair Não tem problema de cair Agora vai pegar um pouquinho torto Agora olha Não, não, não Faltar a emoção Não, não Amor, vai A gente distraiu um minuto o bebê apocalipse que já está lá, olha Olha Ela sozinha Ela no balancinho Tem que filmar ter lá A altura que ela... Tá gostando, Laura? Vem aqui, linda! Pode vir, só que fica no cantinho. Não, gente, literalmente, volta assim aqui. Volta, né? Que coisa legal! Que delícia, né? A gente vai também. Olha só, que legal. Aguentou uma tonelada lá no nosso filho. Imagina só. Eu não aguento mais uma vez. Não, nós dois. Um sozinho, um de cada vez. Amor, dá um fio na barriga. Olha o meio dela. Gente, que divertido esse pai! É uma delícia! Amor, lembra aquele supermer que a gente pôs? Versão Kids. Verdade! Nossa, que criativo que ele pôs, gente. Você vai tirar o bravinho, né? Thiago! Ai, o Thiago! Ai, o Thiago! Ai, o Thiago! Quero ver quem é que vai dormir aqui, né? Que delícia! Que delícia! Fazer um. Fazer um em casa. Fazer um em casa pra ficar brincando. Fazer um em casa pra ficar brincando. Fazer um em casa pra ficar brincando. в casa pra ficar brincando. Capés. Quero conhecer. Fazer um? Um minuto pra sair. Não. Não, não. Fazer um empívio de sábado. Ai você. Numa batalhando tudo! Naestens! Música Então faz uma carinha então, tipo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, convenceu, vai lá. Música Que é isso aí, gente. Ah, chutou. Estamos aqui para finalizar esse vídeo para vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado, 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 que vocês tenham gostado de tanto brincar aqui, mas é muito legal. A gente super convida vocês para estarem vindo aqui para o parque, em Ben Gonçalves. É incrível, é maravilhoso, realmente, vocês voltam a ser como criança e ainda treinam seus nenéns aí para os seus bebês do apocalipse, né? E aí, se tem bebês do apocalipse, por que eu não tenho? Uhul! É isso aí, gente. Se inscrevam no canal, pede para o pessoal se inscrever no canal. Se inscrever no canal! Isso aí, ative o sininho das notificações e vamos estar sempre com o amor, unidos entre eles. Música Música